Como era São Paulo há 40 anos? O que mudou na vida dos moradores e da cidade entre 1983 e 2023? O SP2 comemora 40 anos no ar. E durante o mês de janeiro, reportagens especiais vão mostrar os principais assuntos que ao longo dessas quatro décadas estiveram na telinha do SP2. Você conhece o termo hiperinflação? Essa era a realidade do Brasil nos anos 80. De lá pra cá, a economia ganhou novos rumos, novas moedas. A luta das mulheres por igualdade de direitos. Você vai ver como São Paulo liderou as demandas femininas nos anos 80. Nas últimas quatro décadas, o número de domicílios em favelas mais que dobrou. Hoje o problema da habitação não está só nas favelas, está nas ruas. Há 40 anos, o metrô de São Paulo tinha só duas linhas. Como mudou a mobilidade em São Paulo? Estamos com um novo governo do Estado. Vamos lembrar qual era o cenário político e os desafios em 1983. As mudanças da cidade pela ótica de uma família paulistana. O que piorou e o que melhorou com o crescimento e o desenvolvimento de São Paulo nesses 40 anos. Em 2023, estamos ainda mais conectados. Quando o dia acaba, começa mais uma jornada. A da informação no SP2. A da informação no SP2. A das informações no SP2. Legenda por Sônia Ruberti